Duas motocicletas ficaram destruídas em um acidente na BR-259 na saída de Sabinópolis, sentido a Goiães. Segundo a polícia, as vítimas são José Cândido Rodrigues, de 66 anos, e Henrique Wallace de Souza Medina, de 29. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso trafegava atrás de uma carreta carregada com blocos de pedra e em uma manobra de ultrapassagem, ele bateu frontalmente contra a outra motocicleta pilotada pela vítima mais nova, uma ambulância da Secretaria de Saúde de Sabinópolis chegou ao local onde a equipe médica prestou os primeiros socorros, mas os dois já estavam mortos. A investigação sobre as circunstâncias do acidente estão sendo conduzidas pela polícia.